É, meus amigos, olha aí, já temos aí o spoiler na tela de tudo o que aconteceu na tarde de hoje. Daniel, o pessoal de casa aí que provavelmente não sabe, né, ontem a gente soltou aqui um vídeo falando o que o Boninho de última hora decidiu fazer, ele decidiu tocar o Big Fone várias vezes, cinco vezes, né, fazer vários trotes ali durante o dia de hoje e no final desses trotes colocar alguém no paredão. E o que que acontece? O Big Fone, quando ele toca, é uma correria, todo mundo vai pra um lado, pro outro, meu Deus do céu, o Big Fone tocou, eles colocaram... Todo mundo pensando que é uma coisa boa, né? Todo mundo pensando que é uma coisa boa, uma reviravolta no jogo. E o que que aconteceu? No dia de hoje, tocou duas vezes o primeiro de março hoje, né, tocou duas vezes o Big Fone. E o que que aconteceu? O Davi atendeu duas vezes o Big Fone. Os dois trotes, né, porque pra quem não tá sabendo, hoje o Routão tocou duas vezes, amanhã vai tocar de novo, sábado toca de novo, e no domingo, ali durante o... acho que o domingão, né, mais ou menos umas 5 da tarde, pouquinho antes, na verdade, vai tocar valendo, quem atender vai direto pro paredão. E aí, o Davi, ele tava desconfiado, né, ele atendeu a primeira vez, não falou nada, só fez o tu-tu-tu, né, desligaram. Na segunda vez, também, inclusive, ele não falou pra ninguém que era um trote. Perguntaram pra ele, ele ficou em silêncio, acho que é uma estratégia do Davi também. E, ele tá desconfiado desse trote, ele tá acreditando que o telefone vai tocar pela uma terceira vez, hoje ainda, né, e acabou usando uma das mãos pra impedir, né, que uma outra pessoa atendesse. E aí, ele levou a comida de rabo do Big Boss, não é verdade? Com certeza, né, o que aconteceu? Como você falou, ele obstruiu ali o telefone, e, por conta disso, o Big Boss, o Boninho, recebeu ali, é, 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 na verdade, ele deu, né, essa comida de rabo ao vivo. Ele falou o seguinte, abre aspas, Atenção, Davi, proibido obstruir o Big Phone. O brother comentou, é, que não acreditava, né, que fosse tocar de novo, ó, abre aspas, se for tocar de novo, vai ser mais tarde, como você falou. Ele imaginava, né, que iria tocar mais uma vez, mas não no período da tarde. O trote do Big Phone não vai dar nem regalia, nem castigo pra quem atender as primeiras chamadas. O Davi já atendeu duas vezes, gente, são cinco, ele já atendeu duas, tá? O que o Boninho pediu foi justamente pra que eles ficassem três metros de distância, a três metros de distância do Big Phone, pra evitar que alguém ficasse ali, muito próximo, do lado, sentado embaixo, ou colocasse uma cadeira ali do lado do Big Phone. O que é vantagem, né? É, o que é uma vantagem, assim, é uma estratégia também, mas pra aumentar as chances das outras pessoas também atenderem. Porque tem pessoas lá dentro que não estão nem aí pro Big Phone, né? A gente já viu isso, inclusive, criticamos muito aqui o Rodriguinho, que falou que, ah, vou ficar correndo e tal. Então, assim, toda essa bronca dada pelo Boninho é justamente pra dar essa movimentada no jogo, porque a gente sabe que o Davi é um dos protagonistas, se não o protagonista da temporada, né? E ele fica atendendo o Big Phone o tempo todo e acabando, parando no paredão no final disso, no paredão que vai ser definido no domingo, né? Mas ele vai tocar no domingo, às 5h20 da tarde, pra colocar alguém no paredão. Eu acho que não é interessante pro jogo, já que o Big Phone é realmente pra movimentar. Só pra trazer uma informação, Daniel, o Big Phone, então, já tocou duas vezes hoje, né? Dois trotes. E aí, o que que vai acontecer? Amanhã, sábado, vai tocar às 7h da noite e às 11h30 da noite. Beleza? Isso. E aí, o que que acontece? Aí, a sacanagem que vem. No domingo, gente... Espera aí, amanhã tem festa? Amanhã, eu acredito que tem, né? É quarta e sábado. Então, vai tocar durante a festa, né? Às 11h da noite? É, 7h da noite e às 11h30 da noite. Provavelmente vai tocar durante a festa. Olha... A menos que essa semana não tenha festa. Olha, eu quero só ver, porque... É inédito, eu acho que vai ter, assim, é meio inédito, né? Isso daí, de não tocar... Ou melhor, de não ter uma festa. Que, geralmente, é a festa do patrocinador. Quando não tem, é a do líder. Mas a do patrocinador, provavelmente, vai ter. Mas aí... Agora, pra quem não lembra, em algumas semanas atrás, teve um DJ, acho que foi o Alok, que ele tava lá. E em uma das músicas dele, tem o toque do Big Fone, né? E a galera ficou desesperada, achando que era. Então, deu uma trollada ali em todo mundo. O pessoal achando que tava realmente tocando o Big Fone. Agora, dessa vez, então, pelo que a gente tá vendo, vai acontecer mesmo durante a festa. E é uma coisa inédita. Há muitos anos, né? Que isso não acontece. Pois é, Daniel. E uma coisa que eu ia reforçar aqui é justamente o fato de... Vai tocar durante a festa, né? Que a gente ficou aí nessa dúvida. Pô, vai tocar durante a festa? Será que vai acontecer isso mesmo? Não satisfeito, Little Bonny mandou tocar às seis da manhã do domingo. Nossa! Esse ainda é trollagem, né? Ainda é trollagem. Ainda é sacanagem. Então, assim, o último trote vai ser às seis da manhã do domingo. E na última chamada, que vai acontecer também no domingo, às cinco e vinte da tarde, o participante que atender vai cair direto no paredão. Então, já tocou duas vezes hoje, toca duas vezes amanhã, às sete e às onze e meia da noite. Vai tocar às seis horas da manhã do domingo e às cinco e vinte no último dia aí também, no domingo, quando vai colocar uma pessoa no paredão, que provavelmente essa pessoa... Porque já saiu a dinâmica da semana, né? Mas eu acredito que essa pessoa que caiu no paredão, ela tem a chance de se salvar no bate e volta, né? A gente tem toda essa loucura que está sendo montada aí, né? Por conta do Boninho, que tirou essa ideia não sei de onde, mas o fato é que o Davi recebeu essa bronca, né? Justamente devido a essa obstrução, né? Essa tentativa de sair na frente e atender. Ele já tinha atendido o Big Fone no passado, né? Hoje, ele já atendeu duas vezes, assim, está querendo bater o recorde da pessoa que mais atendeu o Big Fone numa temporada. É verdade, mas o Davi, ele acorda muito cedo também, ele é um dos primeiros a levantar. Então, ele tem ali uma certa vantagem. Inclusive, quando o Big Fone tocou, ele realmente era um dos únicos que estava ali naquela área mais próxima à porta, né? Que podia atender o Big Fone. Assim, é meio injusto se a gente parar para pensar para a galera do puxadinho lá de cima, né? Porque o pessoal tem que descer toda uma escada, então, acho que a dinâmica fica mais impossível para eles atenderem, né? Porque até descer, passar pelo quarto, passar pela cozinha, é um pouco mais complicado, na minha opinião, né? Mas o Davi já estava ali perto, atendeu o Big Fone a primeira vez, atendeu a segunda, levou uma comida de rabo do Big Boss e agora o medo do pessoal, dos fãs, inclusive do Davi nas redes sociais, pelo que eu estava vendo, é dele justamente atender o Big Fone que vai tocar no domingo, que é o que vai colocar alguém direto no paredão. Mas eu achei, eu acho, assim, que essa estratégia de cinco ligações, sendo quatro delas trotes, eu achei meio besta. Podia ter alguma coisa mais legal, por exemplo, tire alguém do VIP e coloque na xepa. Sei lá, colhe alguém para perder todas as estalecas. E não é a primeira vez. Já que é para movimentar o jogo, eu acho que essa coisa de trote, uma ou duas vezes, a primeira vez até vai. A segunda, eu já acho que é forçação de barra. A terceira e a quarta, eu já acho idiotice. É preguiça, né, cara? Quer voar com a cara deles, coloca um contra o outro, não é isso que está precisando? Com certeza, com certeza. Olha, Daniel, reforçando o pedido para o pessoal se inscrever aqui no canal, tá? Só isso, se inscrevam. A gente tem uma meta para chegar nos 16 mil inscritos, por favor, ajuda a gente. A gente está aqui ao vivo, inclusive domingo, tá? Depois da formação de paredão, a gente está de volta também. Lembrando que atrasam todas as fofocas. Terça-feira, na hora da eliminação, estaremos aqui também. Então, assim, é uma loucura o que está acontecendo lá dentro. Torço muito. Quero saber o pessoal de casa. Quem que eles querem que atenda essa última chamada? Eu torço para que a Yasmin Brunei atenda, tá? Essa é a minha torcida. Aô, a Vanessa Camargo. Ó, eu tenho uma lista aqui. Posso... Se o diretor falar que tem tempo, eu faço uma lista aqui de pessoas. Para mim pode ser a Vanessa, a Yasmin, o Calabreso. Sabe uma dúvida pertinente? Uma dúvida que eu fiquei aqui? E se o líder atender esse Big Fone? O que será que acontece? Então, olha, é uma boa dúvida, né? Aí eu acho que ele provavelmente vai ter que indicar alguém direto, né? É, pode ser, né? O líder ou alguém que já está imunizado, que já ganhou a prova do anjo, por exemplo. Porque o anjo... Ou, imagina o líder no Paredão. A gente teve em uma temporada, eu não sei se foi do BBB ou da Fazenda, onde teve essa imunidade, acho que foi da Fazenda, né? Que a Jaqueline perdeu uma imunidade, não foi? Eu acho que foi, teve isso. O líder perdeu... O fazendeiro perdeu a imunidade. Mas eu acho que no Big Brother seria inédito, né? Essa... É. Essa dinâmica, assim. Mas eu acredito que se o líder cair, ele deve indicar alguém na hora mesmo. Não acredito que eles vão... Não pensaram, né? Nada é impossível. Mas nada é impossível. Principalmente no Big Brother que está precisando de, como eu falei, precisando de movimentação, precisando de um pulso firme até da direção do programa, que deixou passar muita coisa. Gente, por favor, se inscrevam no canal e também curtam a nossa live, tá? Reforçando que a gente está ao vivo duas vezes por dia, uma da tarde também, a partir das 15h para as 7h da noite, que é essa segunda live aqui. Normalmente estou eu e o Daniel. Daniel, hoje está apenas voz, porque tivemos uma questão técnica. Estou aqui, a voz misteriosa. Deixar um abraço para o Ronaldinho Eduardo, que falou aqui, ó. A Vanessa, ele quer que a Vanessa atenda o Big Fone. Eu quero. Concordo, estou com ele. Estou com ele. Só que aquilo, ô Ítalo, tem um problema da Vanessa atender também, né? Ela fala alô e aí do outro lado, Oi, aqui é a Priscila Dantas. Aí vai ser um problema. A Priscila Dantas vai ser... Realmente vai ser um problema. Se bem que é assim, né? Do jeito que a Priscila... Ou também... Hã? Ou também, pelas notícias que a gente está sabendo da Vanessa, né? Pode ser... Oi, aqui é do Serasa. Eita! A gente tem uma cobrança em nome de Vanessa. Pode ser, não é? Ah, vamos ver. SPC. Uma outra coisa que eu acho, de verdade, eu acho muito preguiçosa toda essa questão. E não é um negócio divertido, não é um negócio engraçado, não é, sei lá, uma Tata Werneck passando um trote. É só uma ligação que caiu, né? Vamos dar uma melhorada nisso aí, Boninho. Dá tempo. Exatamente isso. Acho que isso que eu não gostei. Que é simplesmente uma ligação que cai. Acho que se fosse uma dinâmica... Aquilo que eu falei, né? Tire as estalecas de uma pessoa. Escolha duas pessoas e coloque uma pulseira branca e uma pulseira azul. Aí, sem saber o que é. Aí, a pulseira azul é uma penitência, a pulseira branca, sabe? Alguma coisa assim do gênero. É. Então... Ficaria mais divertido, né? Alguma coisa que realmente movimentasse o jogo. Porque o Boninho, ele falou, ah, nós vamos nos vingar deles. Não! Não é isso. Você... Ah, você atendeu? Você está na xepa. Se você já estiver na xepa, indique agora mesmo alguém que vai com você. Sabe? Alguma coisa assim que realmente gere discórdia. Às vezes parece que falta vontade, né? Parecia umaquelas crianças que ficavam pegando o telefone e ligando a cobrar para os outros para tentar passar trotes.